Neste vasto campo chamado Jardim da Vida, você acaba de colher mais uma belíssima e perfumada rosa que já está em seu coração, vaso de sonhos e esperanças. E neste dia tão especial, quero desejar-te do fundo de minha alma toda a felicidade possível, pois você é uma pessoa mais do que merecedora das mais valiosas e rutilantes dádivas de Deus. Que hoje te sejam derramados orvalhos celestes para que todos os seus dias sejam renovados, a fim de que tudo à sua volta tenha o ar e as cores do amor. Também luz e poesia que te serão fontes de inspiração e portas de inúmeras e fabulosas conquistas. Desejo sinceramente que as alegrias se multipliquem em seu âmago, que sua caminhada seja marcada pelo sucesso, mas se por ventura durante o percurso houver uma queda, que ela te seja uma fiel cartilha de aprendizado, te fazendo ao reerguer-se muito mais forte do que antes. Desejo com toda a pureza e singeleza de nossa amizade que sorrisos constantes moldem em sua face os ricos traços da confiança, confirmando desta forma que Deus está presente em seu coração e que suas promessas são fiéis e verdadeiras. Enfim, desejo a você a plena realização de cada projeto e a derrubada dos obstáculos que querem interromper a sua escalada rumo ao cume dos seus sonhos. Permaneça firme em seus bons propósitos e lá no alto da grande montanha você fincará a bandeira da vitória que tremulará incessantemente reconhecendo e premiando sua determinação e a crença de que sempre fora capaz de triunfar nas batalhas. Feliz aniversário! E que seus olhos brilhem, brilhem muito, refletindo ao mundo todo o quanto você é especial para Deus e para todos nós que te amamos, tendo por você um amor puro e imensurável, ou seja, fraterno, legítimo e cada vez mais caloroso. Que Deus te abençoe! Que Deus te abençoe! Que Deus te abençoe!